Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia que o Senhor vai te abençoar. Não importa como você começou esse dia, importa que há um Deus no céu com capacidade, poder e vontade de te abençoar. Quer ser abençoada? Quer receber as bênçãos de Deus? Então existe um caminho pelo qual você pode acessar, você pode entrar nesse lugar de bênçãos. E esse caminho foi ensinado pelo nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus. É o caminho da oração. Eu sei que há muitas pessoas que talvez assim, quando se fala em oração, elas pensam sempre em algo que a gente faz para aliviar a consciência, para não dizer que não clamou, para não dizer que não buscou a Deus. Mas a oração... Ah, eu não sei se eu devo esperar, se eu devo confiar. Ei, talvez esse seja um pensamento que esteja passando pela sua mente, e eu explico qual é a razão desse pensamento. Esse pensamento, ele pode vir de duas formas. Mas, orientado pelo inimigo, pelo diabo, que quer que você olhe para a oração como uma coisa que não tem efeito, que não tem nenhuma serventia e que não vai te levar a lugar nenhum. Pode ser que seja o inimigo que esteja falando isso ao seu coração. Mas, talvez, essa fala, se ela não veio do inimigo, ela pode estar vindo de dentro de você, baseada nas suas experiências de vida. Ou seja, você tentou fazer uma coisa um dia, não deu certo. Tentou mais uma vez, também não deu certo. Aí você acolheu a ideia de que aquilo não vai funcionar na sua vida, não é? E aí, quando você pensa em fazer algo, você pensa, ah, mas... será? Ei, hoje, eu tenho duas coisas para te falar. A primeira é que eu quero interceder por você. Eu quero orar com você. Eu quero ser o seu parceiro de oração e você só vai fazer uma coisa. Não fica tentando imaginar como que vai acontecer, de que jeito que Deus vai fazer. Será que vai funcionar? Ei, afasta tudo isso da tua mente. Por favor, simplesmente para esse vídeo agora, para, aperta no pause, escreva aqui nos comentários os seus nomes, os nomes dos seus familiares. E se você quiser ir além, dar um passo de fé, escreva qual é o teu sonho. Ah, mas será? Bom, se você não tem fé nem para colocar aqui o teu sonho, escreva um desafio que você tem para hoje. Alguma coisa que você gostaria muito que Deus fizesse na tua vida hoje. Pode ser que Deus queira te dar uma prova de que Ele está atento à tua oração. Que Ele ouve a tua oração. Então faça isso. Só faça isso. Se você já escreveu os seus nomes, a primeira coisa que eu quero fazer é isso, é orar por você. E a segunda coisa, eu quero dizer para você que talvez exista um inimigo que não é o diabo que está na sua vida. É um outro tipo de inimigo que também pode te atrapalhar muito. Que também pode te manter num lugar de fracasso, de derrota. Mas primeiro eu quero orar, depois eu vou te contar que inimigo é esse. Vamos orar. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso. Nesse momento, eu quero orar pela vida de cada um desses que escreveram aqui os seus nomes. Eu oro e intercedo pela vida de cada uma dessas pessoas que precisam urgentemente de uma intervenção divina em suas vidas. Elas precisam do Senhor. Elas precisam da tua boa mão, ó Pai. Elas precisam da tua intervenção em suas vidas de forma que um milagre possa acontecer. Então eu coloco diante de ti a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Cada pessoa que está dando agora um passo de fé. Cada pessoa que depositou o seu nome aqui com a esperança de receber algo do céu. Eu peço, meu Deus. Olha para o coração dessas pessoas. Estenda tua mão. E toca nele. Basta um toque do Senhor. E toda uma vida pode mudar. Meu Deus, nesse momento, eu também te peço, abre a mente. Abre o entendimento de cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo. Para que ao ouvir a palavra, elas possam ser alimentadas por ela. Elas possam ser instruídas por essa palavra. Que elas possam acolher o conselho do céu. E ter uma vida melhor. Faça isso, meu Deus. Assim eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ei, ei, ei. Onde é que você vai? Já está saindo do vídeo? Só porque eu terminei essa oração? Calma, eu ainda nem li a palavra. Aliás, agora é que vem o mais importante. Porque até então, era o ser humano falando com o divino. Agora é a vez do divino falar com o ser humano. O poder vem do alto. Não é de baixo para cima, não. Nós apresentamos diante de Deus a nossa expectativa. A nossa súplica. E agora, deixe Deus falar com você. Eu sou Ney Santos. E é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das Livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 41, versículos 5 e 6. Meu amado irmão, minha amada irmã, Diante dessa palavra do salmista, eu preciso te revelar algo que talvez já esteja no teu coração. Especialmente porque a revelação que vem de Deus, ela nunca vem para surpreender, para assustar, para colocar a gente em pensamentos confusos, em dúvidas, em incertezas. A revelação que vem de Deus, ela vem para confirmar algo que já existe nos nossos pensamentos. É como se Deus primeiro falasse a nós, no íntimo do nosso coração, e depois usasse uma palavra, vinda de um servo ou de uma serva, simplesmente para confirmar e dizer, fui eu que disse isso. Pode crer. Então, o que eu venho te dizer é, se passou pelo teu coração, que muitas das coisas que estão dando errado em sua vida, muitas das situações nas quais você tem fracassado, você tem experimentado o amargo sabor da derrota, e você tem pensado, parece que existe alguém contra mim, parece que há algo que me impede, há algo que me atrapalha, parece que há um inimigo que me persegue. Ei, eu quero dizer para você, sim, é verdade. Existe um inimigo que tenta contra nós. Existe uma pessoa que anda sempre insatisfeita com a nossa vitória, com a nossa alegria. E com o cuidado de Deus sobre nós. Esse inimigo, você já sabe, esse inimigo é o diabo. Ele vive tramando contra nós, vive nos puxando o tapete, vive espalhando armadilhas pelo caminho, ciladas nas quais, se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos iluminados pela luz de Deus, a luz do Espírito Santo, a luz da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminho, nós constantemente cairemos diante desse inimigo, e das ciladas que ele prepara. E esse inimigo, ele afronta quem quer que seja. Seja você um covarde, ou um grande guerreiro, uma pessoa corajosa, porque uma das pessoas da Bíblia que nós temos como uma pessoa corajosa, destemida, e que venceu gigantes, literalmente, é Davi. Davi que escreveu muitos desses salmos, Davi constantemente está falando sobre esse inimigo que sempre o cerca, que sempre vem para colocar perturbação na sua mente. Então aqui eu já quero te passar a receita, a estratégia, para você vencer esse inimigo chamado diabo, esse satanás que nos persegue, que não consegue nos deixar tranquilos. Ele está sempre tramando das suas. A primeira arma que nós precisamos usar contra ele é a palavra de Deus. Esta é a nossa espada. O apóstolo Paulo falou sobre isso no capítulo 6 da carta aos Efésios. A espada do Espírito. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, foi a palavra que Jesus usou para combater e para vencer satanás. Porque satanás trabalha com o engano, com a mentira, com a sugestão. E ele vem muitas vezes para tentar te tirar a paz, para colocar você em dúvida. Aliás, ele é tão ousado que ele quis pôr dúvida na cabeça de Jesus, que havia acabado de ser batizado e o céu havia se abrido, uma voz foi ouvida dizendo O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba para atestar que aquele era o Filho de Deus, o escolhido de Deus, o Messias. Mesmo assim, o diabo, ele chega diante de Jesus questionando a identidade de Jesus, dizendo Se és Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se és Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Olha que conversa fiada. Se és. Questionando a identidade de Jesus. Mas ele se deu mal, por quê? Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. Mas eu pergunto, e você? Você sabe a tua identidade? Você sabe quem você é? Você sabe dos planos de Deus para a sua vida? Você conhece o plano de Deus para a sua vida? Você sabe os desejos de Deus para a sua vida? Se você não sabe, só há um lugar seguro para você descobrir. Onde é? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Creia. Deus está do teu lado. Te deixou a palavra para servir como bússola, como instrumento, como lâmpada para que você não seja vencido pelas mentiras de Satanás. Quando Satanás vier te acusar disso ou daquilo e, enfim, tentar te parar, você usa a palavra contra ele. Ele vai te dizer, mas você é um pecador. Você vai dizer, sim, eu sou um pecador e Cristo morreu por mim. Ele veio para os pecadores. Então, diabo, você não tem que ficar me acusando. Sabe por quê, diabo? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu tenho pecados? Sim. Mas esses pecados foram pagos lá na cruz pelo meu mestre, pelo meu Senhor Jesus. Essa é a primeira e grande arma para a gente vencer esse inimigo. Mas, olha, o diabo não é o nosso único inimigo. Nós também temos um outro inimigo que às vezes acorda conosco. Que inimigo é esse? É o nosso eu. É o nosso ego. É o homem corruptível que está dentro de nós. É aquela pessoa que fica também, às vezes, tentando nos fazer lembrar do passado de derrota. Tentando dizer, não consigo, não vou, não vai dar certo, porque já falhei aqui, já caí ali, e isso e aquilo. O que é isso? É o nosso eu que muitas vezes está com preguiça de se mexer. Esse nosso eu, para que nós possamos vencê-lo. Só há um caminho. Esse é o nosso eu carnal. Mas nós temos também o nosso eu espiritual, o nosso espírito, aquele que está conectado com Deus. Para nós vencermos o nosso lado negativo, o nosso lado pecaminoso, o nosso lado destruidor, miserável, pecador, nós precisamos alimentar o espírito. E o espírito é alimentado de boas novas, boas notícias, o evangelho, a palavra, oração, jejum, comunhão. Como é bom quando irmãos estão em comunhão, unidos, falando sobre as maravilhas de Deus. Faça uma experiência, encontre pessoas de Deus e fale de Deus com elas, fale sobre as coisas de Deus e você vai ver que o seu espírito parece que ele regozija, ele dança, ele se alegra, ele comemora. Por quê? É nesse tipo de encontro, de comunhão, é nesse tipo de ação, de atitude que nós alimentamos o espírito. O nosso espírito que se comunica com o espírito de Deus. Ei, na luta dessa vida não basta vencer o diabo, é preciso vencer o eu, é preciso mortificar o nosso eu, é preciso negar o nosso eu e avançar, alimentando o espírito que se alimenta das boas coisas de Deus. E você pode fazer isso, você já está fazendo agora, ouvindo a palavra de Deus. Agora, terminando essa palavra, procure mais coisas que agradam e que glorifiquem a Deus para você fazer. Quem sabe ajudar alguém, quem sabe amparar uma pessoa, oferecer um conselho, evangelizar, quem sabe fazer qualquer coisa, faça o bem e Deus estará com você, o seu espírito estará fortalecido. E para isso, eu quero orar com você agora. Eu quero clamar a Deus para que Ele te dê forças, vigor e disposição para você vencer o inimigo que tenta te parar e para que você possa vencer na sua vida. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti, eu apresento agora a minha vida e a vida de todas as pessoas que oram comigo agora. Muitas dessas pessoas estão enfrentando duras batalhas, meu Pai, lutas terríveis. Muitas dessas pessoas precisam urgentemente de uma ação do Senhor. Meu Deus, olha para cada uma dessas pessoas, visite-as, traga ânimo ao seu coração. Meu Deus, que o Senhor possa agora falar ao coração dessas pessoas, que o Senhor possa alimentar o seu espírito, que o Senhor possa, ó Pai, fazer com que elas sejam fortalecidas e assim elas possam avançar, assim elas possam vencer as lutas, as dificuldades, as crises, a doença, a tentação, que elas possam vencer, prosperar e assim glorificar o teu nome. Abençoa cada uma dessas pessoas, abençoa o seu dia, que o Senhor esteja, ó Pai, ao lado delas, ajudando-as, que o Senhor esteja fortalecendo cada uma delas, que elas possam, ó Pai, nesse dia, vencer tudo aquilo que tenta impedi-las de avançar, que o Senhor esteja sendo glorificado e exaltado na vida dessas pessoas. meu Deus, liberta aquelas que estão aprisionadas aos vícios, pessoas que foram mencionadas aqui no comentário, ó Pai, que às vezes estão lutando para se libertar do álcool, das drogas, de tantas coisas que aprisionam e fazem mal. ajuda essas pessoas, liberta essas pessoas e faça com que elas possam se achegar a ti, faça com que elas possam dar alegrias para o Senhor, para elas, para os seus familiares, que elas possam viver a vida de forma maiúscula e assim exaltar e glorificar o teu santo e poderoso nome, hoje e sempre. Amém! Louvado seja Deus, que o Senhor te abençoe. Eu tenho um apelo a fazer a você. Escreva aqui nos comentários os seus pedidos de oração, mas lembre-se de deixar o seu gostei, de se inscrever no nosso canal. Quantas e quantas pessoas às vezes estão aqui diariamente, mas ainda não se inscreveram? Tem gente que pensa que custa dinheiro, não custa não, é só apertar no botão inscrever-se, tá? Aperta aí, ativa o sininho para receber as notificações e se você tiver tempo, veja esse vídeo que está aparecendo aqui, olha, esse vídeo pode abençoar sua vida também. É alimento para o seu espírito, para você vencer o mal na sua vida. Clica aqui e assista. Fique com Deus, estou indo com Ele também.